Retornamos agora com o programa TV Inovadora, agora em entrevista com José Roberto Voidelo. José Roberto Voidelo é empresário do ramo de ferragens, possui a Ferragens Voidelo e é vereador também na cidade de Campo Morão. Boa tarde, Beto. Beto, assim como todo mundo, boa tarde, Pedrinho. Começo aqui já parabenizando você, você falando aqui da TV Inovadora e está aqui você, um rapaz que é um exemplo de inovação para Campo Morão. Opa, muito obrigado. A gente está aí começando agora também na área de televisão e realmente a gente busca sempre inovar. É o que eu estou dizendo, é uma coisa diferente, sempre inovando, isso é importante, isso é parte de pessoas sim. É o que eu sempre defendo, é o jovem, exemplos de jovens e você é um exemplo, com certeza. Muito obrigado. E também a questão de inovar, Beto, a gente observa que pessoas, por mais idade que tenham, sempre estão inovando. A arte de inovar, de buscar o desconhecido, de sair da área de conforto e buscar novos desafios. Hoje, eu acho que o mundo hoje, ele pede, talvez em outros casos, ele nos obriga a isso, não é, Pedro? Hoje você está sempre procurando meio que, no meu caso, ainda que sou uma pessoa ainda meio que bem conservadora, ainda que fujo um pouco da tecnologia, sou meio arredio a isso, não nego isso para ninguém, nunca neguei, mas a gente se obriga a buscar maneiras novas. Hoje não dá para ficar parado, você está sempre que pensar em alguma coisa a mais, porque se você ficar parado, hoje a coisa corre muito depressa, então você corre o risco de desaparecer. Você tem que estar sempre buscando alguma coisa a mais, um conhecimento a mais, para se manter no mercado, para ver aquela hora certa que, de repente, é de você mudar alguma coisa. Então, você tem que estar sempre alerta. Hoje a velocidade é muito grande, é global, é mundial, então você tem que estar esperto. Você possui uma empresa de ferragens, conhece bastante sobre os seus produtos, quando lança um produto novo, sabe orientar os seus clientes sobre as vantagens e desvantagens, os prós e os contras de cada produto, e isso também é inovação. Essa informação, de certa forma, é uma maneira de se manter atualizado, e quem não faz isso acaba saindo do mercado. Você, então, possui a ferragem Voidelo? Pedro, a ferragem Voidelo, ela já é... Eu já estou no ramo de ferragem há muito tempo. Esse ano já está fazendo 25 anos que eu venho lidando com ferro. Comecei um bom período, durante 13 anos eu fabriquei serralheria, no caso, aqui na cidade, o pessoal conhece muito como metalúrgica, fazendo porta, janela, grade, enfim, tudo no ramo de serraleiro, e hoje eu apenas revendo o material para serraleiro. Então, teve duas etapas na minha, uma parte de uma indústria, uma pequena indústria, mas fabricando, e aí depois, naquele momento que foi o certo, que eu tive que fazer a mudança, então passei a fornecer o material para o serraleiro. Aí eu tenho a empresa que é a ferragem central. Hoje, daí então a ferragem Voidelo, que já entrando também no ramo do material de construção, não, a ferragem para a construção civil, o vergalhão, que é também no mesmo ramo ferragem, porém uma outra linha de ferragem. Então, tenho lá a linha para o serraleiro, com a ferragem central, e tenho agora também a linha para a construção civil, que é a ferragem Voidelo. Sim. Então, hoje você trabalha levando ferro. Para não ficar só no prejuízo de levar, de vez em quando a gente manda também. De vez em quando a pessoa liga lá e eu mando também. Manda ferro. Manda ferro também, para não ficar só levando. Então, existe a ferragem central e a ferragem Voidelo. Isso, a gente optou por manter duas empresas, eu tenho uma empresa hoje em meu nome e outra empresa no nome de minha esposa, que mantém o ramo de ferragem, porém em uma linha diferente, uma tendendo a serraleria e a outra a construção civil. Bacana. CNPJs diferentes? CNPJs diferentes. E como que surgiu a ideia, então, do nome Voidelo, central? Qual que foi esse feeling? Então, foi assim, eu quando comecei a metalúrgica, no caso, isso aí, em 86 para 87, nós começamos na época com cinco sócios. Cinco sócios. Então, até então, eu trabalhei de empregado e eu construí um pequeno espaço onde eu já tinha a vontade, o desejo de montar. Então, na época, eu pensava em alguma coisa, um mercadinho, uma merceariazinha, falando aí de 25 anos atrás, é um negócio que funcionava bem na época. E até hoje tem muitos aí na cidade que funcionam muito bem. E aí, na época, construindo, em 85, plano cruzado, acho que na época, tempo do Sarney, teve uma falta grande de material. Enfim, eu terminei a construção e terminou o dinheiro também. Não tinha como montar de imediato aquela minha mercearia, o meu mercadinho. E aí conheci um pessoal que morava no fundo da casa onde eu morava também, e eles trabalhavam com metalúrgica. Eles tinham a vontade de montar uma metalúrgica para eles. Dois irmãos e mais dois amigos, em quatro. E aí eles vieram. Você não quer alugar aquele espaço para nós? A empresa até então onde eu trabalhava, ela estava em uma situação meio difícil, já falando em fechar as portas e tal. E eu disse a eles, falaram, alugar eu não alugo não, mas se vocês quiserem que eu comece junto com vocês, eu não cobro nenhum aluguel, que eu não sei fabricar, não sei fazer o que vocês sabem fazer, a janela, a porta, mas eu não cobro o aluguel de vocês até eu aprender. E eles toparam a ideia. Então vamos juntos? Vamos. E nós começamos assim, vamos trabalhando juntos, eles já sabiam fabricar, fazer, e eu não sabia, mas como eu tinha o espaço, eles me aceitaram como sócio deles ali, uma coisa favoreceu a outra, e eu comecei a tomar gosto por isso e aprendi. Eu não sei fabricar, Pedro, fazer. Porque ali dentro eu já vi também aquela história, como eles tinham que fazer, tinha que alguém atender o cliente, tinha que alguém tirar a medida para fazer o serviço, tinha que alguém comprar o material, e eu passei a fazer essa parte. Buscar o material, tirar a medida, atender o cliente, e eles fabricavam. Aí eu não tive a vontade de aprender a fazer o serviço, mas eu ali dentro, eu sabia o que era preciso. Então você vai fazer uma porta e ia lá, seis, sete, oito tipos de material diferentes para fazer uma porta de correr. Então eu fazia, eu não sabia, mas eu sabia exatamente que material que ia, o custo dessa mercadoria, então eu fiquei mais nessa parte aí. E assim passou o tempo, dois deles saíram e montaram uma serralheria deles separada, e ficou eu e os outros dois. Mais um período, saíram os outros dois e eu fiquei sozinho. E nesse daí eu continuei, e hoje até falo. Foi uma coisa muito boa que me aconteceu, porque eu vivo disso até hoje, nesses 25 anos, 13 deles fabricando. Bom, assim, quando eu vejo o serraleiro hoje, o cara que ele é bom profissional, que ele sabe fazer, e ele monta a serralheria dele, às vezes ele perde a mão de obra dele, porque ele não tem mais o tempo de fabricar, ele tem que fazer aquilo, que atender o cliente, que buscar a mercadoria, que ir fazer um orçamento. Então ele praticamente não tem o tempo de fabricar, ele acaba perdendo a mão de obra dele. Então, e eu, como não sabia fazer, mas entendia muito bem, eu comecei a contratar pessoas que fabricavam, o serraleiro que fabricava. Abrir a empresa certinho. Na época até, eu tinha menos de 21 anos, fui emancipado para poder abrir a empresa, meu nome, e trabalhando, graças a Deus, com muito trabalho, Pedro. Sempre falo, uma pergunta até que, eu vou adiantar você aí numa resposta que você certamente ia me perguntar. A empresa pequena, quando você abre um negócio, você tem que ter uma dedicação quase que exclusiva a ela. Você não tem horário, você não acha que porque você passou a ser patrão, você pode trabalhar menos que o empregado. Pelo contrário, você tem que trabalhar muito mais que ele. Você não tem horário. O seu horário de empresa tem que ter, no mínimo, 12 horas por dia. No mínimo. Para você se dedicar a ela. Para você não achar que uma pequena empresa não precisa de um controle enorme. Você precisa de levar, assim como eu digo, é na ponta da caneta. Tudo. Tudo é custo. Tudo. Você planejado, organizado. Senão, um pequeno negócio acontece o que você comentou agora há pouco aqui na entrevista. Cria, nasce e não cresce. Morre logo. Então, depende de você se dedicar muito à empresa sua. Para que ela prospere. Para que devagarzinho. Não pense que você vai virar gigante da noite para o dia. Ou que você vai ficar grande da noite para o dia. Não é assim. É com o passar dos anos que você vai se consolidando. Que o cliente vai te conhecendo no mercado há mais tempo. Vai tendo confiança na sua empresa. Então, tinha casos na época de uma infração alta, onde o cliente chegava na época, ele comprava a mercadoria. Ele fazia questão de pagar antecipado, porque no outro dia era mais caro. Então, para o cliente chegar e ele falar, não, eu vou pagar hoje e você vai me entregar ano que vem. Daqui a seis meses, oito meses, ele tem que confiar onde ele está deixando o dinheiro dele. Então, isso aí você vai adquirindo aos anos. Mostrando para a pessoa que você está ali há anos no mercado, fazendo o seu nome, levando a coisa bem séria, bem organizada. Você vai adquirindo essa confiança e isso te ajuda a crescer. Então, é assim que começa um pequeno negócio. É assim que começou o meu, graças a Deus. Treze anos fabricando, até chegar a um ponto que eu achei que fabricar foi se criando em Campo Morão. Quando eu entrei nesse mercado, havia apenas seis serralherias. E quando eu saí dele, tinha mais de trinta. Então, você pegava um rapazinho e colocava ele lá. E ajudando ele para ele se transformar em um serralheiro. E, a partir do momento que ele se transformava em um serralheiro, ele saía da sua empresa, ia para o fundo do quintal na casa dele e montava uma empresa para ele. Aí você tinha que começar o processo de novo. E assim chegou o ponto que ficou difícil. Porque também tinha muita... Esse pessoal, às vezes, no fundo de quintal não tinha uma firma aberta. Aí ele concorria com você. Você pagando o funcionário certinho, dez terceiro, fundo de garantia, os impostos, contador, tudo. E você concorrer com a pessoa que ele mesmo fabricava e não tinha nenhum tipo de despesa. Então, começou a encher demais o mercado. Foi onde eu tive a ideia. Falei, bom, para concorrer dessa maneira está difícil. Daí surgiu a ideia de... Foi onde eu desisti de fabricar. E passei a revender o material para esse pessoal. Comecei revendendo só na cidade. E depois, hoje atendo aí um raio de 100 quilômetros em volta, a região também. Graças a Deus. Em 13 anos, nesse novo rumo e 25 anos de total. No total, tem mais 12 de revenda. Fazendo dia 20 de dezembro agora, faz 12 anos de dona revenda. Alguma vez pensou em desistir? Eu pensei nesse momento, Pedro, onde eu tinha, nesse caso aí, assim, quando eu parei de fabricar, eu estava num período, falei, não, eu vou parar, não tenho mais como concorrer, assim, dessa maneira, você, com esses custos que outros, às vezes, não teriam. Então, ficou difícil. Foi onde eu falei assim, desisti. Desisti e comprei um sítio, que eu vim do sítio, gosto de sítio, falei, vou voltar para a minha origem. Mas aí, o sítio já, depois de você, 13 anos no comércio, e um sítio onde era uma terra mecanizada, é pouco serviço. Aí eu me senti meio que à tola. E acostumado na correria do comércio aqui, eu voltei novamente. Falei, peraí, daí comecei a analisar, aí então surgiu a ideia. Falei, bom, eu vou revender a mercadoria para eles. E montei novamente a empresa e continuo revendendo. Então, nesse período, eu desisti do comércio, nessa parte. Mas foi questão de quatro meses. E voltei novamente, abri a revenda e estou aí hoje, fazendo 12 anos, dia 20 de dezembro agora, com a revenda. Bacana. Parabéns. É difícil as empresas que atingem essa maturidade. Eu digo para você, isso aí, Pedro, é você ter dedicação. Planejamento. É uma palavrinha mágica que eu carrego comigo. Planejamento. Você planejar, organizar. Planejamento cabe em tudo, na sua vida profissional, na sua vida em casa, na política, em tudo que lugar. Você planejar, organizar, ter metas e se esforçar naquilo. O que eu falei, sem horário, sem medo, bem organizadinho, não tem como errar. Bastante raça, né? Muita. Você tem que se dedicar muito, com certeza. Muita expectativa de crescimento para os próximos anos, Beto? Mas, graças a Deus, nós estamos vivendo, o nosso país vive um momento bom. Nesse ramo meu, eu não posso reclamar. Eu cresci, tanto em espaço físico, como atendendo a região, como em estrutura da minha empresa. E tem, sim, espaço para crescer ainda mais nesse ramo de construção civil. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito bom. E acredito que esse momento ainda vai se manter por um período ainda, se Deus quiser, que continue em um período longo. Mas, para os próximos anos, você planejando de uma forma organizada, para os próximos anos, acredito que ainda dá para crescer mais. Tem como crescer nesse ramo, meu no caso, e em outros também. Porque hoje a população está tendo a oportunidade de adquirir mais, de consumir mais. E nós temos os produtos para oferecer. Então, falo pelo meu ramo, a construção civil é um ramo hoje muito bom. Tem, sim, a intenção. Eu tenho outros planos já de alguma coisa a mais nesse ramo. E também tenho, Pedro, já planejado para os próximos anos, alguma coisa fora desse ramo também. Eu estou já pensando, a partir do ano que vem, eu já tenho um filho com idade de deixar ele na empresa. Eu já falei para ele. Eu deixo ele lá. Porque eu tenho, já chegando aos 45 anos, você já começa a pensar também, porque você se dedicou uma vida fazendo aquilo que é preciso. E eu tenho que fazer também, daqui para frente, o que é preciso, mas também aquilo que eu gosto. E eu gosto muito de sítio, de natureza, essa coisa aí. Eu tenho um projeto de alguma coisa na área de turismo. Eu estou desenvolvendo alguma coisa aí, para os próximos anos aí, com certeza, vou estar nessa área também. Ok. É nesse aspecto que eu digo que você também é bastante inovador. A inovação está nisso. Às vezes a gente pensa assim, inovação é buscar mexer no computador, tecnologia. Não, para ser inovador, a gente precisa buscar coisas novas e desafios novos. Isso é o que move a vida da gente. Com certeza, Pedro. O dia que o homem não tiver mais um plano, um sonho na vida, ele já encerrou a vida dele. Isso é independente da idade. É. Existe uma frase que diz o seguinte, Beto. Que o homem, ele precisa ter pequenos projetos que ele possa alcançar e um grande projeto que o faça sonhar. Acho que isso é o que move a vida da gente mesmo. Eu sempre falo, eu vejo isso aí, eu vejo pessoas, Pedro, eu parabenizei você, jovem, assim, que já pensa de uma maneira diferente de uma maioria. Diferente de uma maioria, Pedro. E também vejo pessoas, eu estive conversando semana passada com um senhor de 67 anos, já uma idade um pouquinho a mais que a minha. Mas ele me contando algo que ele planeja para frente e tal. E eu fiquei olhando para ele e ele é uma pessoa já muito bem estabilizada na vida. Então, você vê que ele está fazendo uma coisa pensando, sim, se é uma empresa, é óbvio que você pensa em lucro. Não tem como falar, eu montei uma empresa para fazer por bonito. É filantropia. Não é para filantropia. Filantropia, você tem uma ONG. Então, você faz uma empresa para você ter lucro, sim. E essa pessoa falava com entusiasmo, com a vontade de que você olhava assim e falava, poxa, está aí um baita exemplo também. Um cara que já podia falar, estou aposentado, estou tranquilo, o que ele tem dá para viver ele e mais os filhos dele, tranquilo, tranquilo. E ele fazendo com 67 anos, fazendo um plano ainda, como ele para mim disse, muito sensato, para o Beto, eu faço plano para 100 anos. Se eu vou morrer amanhã, mas eu estou sempre sonhando, sempre tentando e ele inovando uma coisa bacana também, que ele tem em mente também. Então, é uma pessoa também que é digna de admiração, de você ver e falar, está aí, está aí, exemplo para ser seguido também, com certeza. Esses dias em visita a Coamo, o doutor Aroldo Galassini, ele diz, a Coamo cresceu bastante, vamos parar. Não, o dia que eu estiver conformado e não crescer mais, eu passo a vez para a outra. Eu quero crescer, quero que a Coamo cresça sempre e é por isso que ele está na direção da empresa há tantos anos. E se Deus quiser, ano que vem eu vou trazer ele aqui para conversar no programa. Está aí outro homem que é um exemplo para a gente, está aí uma outra pessoa, não tem nem o que dizer. Transformar uma ideia naquela gigante nossa, graças a Deus, melhor e maior cooperativa, sei lá, acho que até em nível mundial, hoje já falo de América Latina, mas a Coamo hoje acho que é uma das maiores, se não a maior do mundo. É uma referência. É uma referência mundial. E nasceu da ideia de um agrônomo, profissão essa que eu admiro muito, para que eu já volto a dizer, eu vim do sítio, na verdade meu sonho era ter sido agrônomo. Quando eu vim do sítio eu vinha, mas na época a dificuldade era muito grande e tal, eu não pude estudar, na época era só, eu tinha que estudar e trabalhar e não deu, mas era um sonho meu ter sido agrônomo. E esse é um agrônomo aí para deixar uma marca, um registro, enfim, não tem o que dizer a respeito dessa pessoa aí, a não ser só elogios. É verdade. Sairemos agora para um breve intervalo e já retornaremos com TV Inovadora. Inovadora 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 Inovadora